Pessoal, o caso dos ataques golpistas lá na Praça dos Três Poderes, do pessoal que invadiu o Congresso, STF e Planalto, a gente ainda vai ter que falar sobre isso durante muito tempo, infelizmente vai ser pauta ao longo deste ano e ao longo dos próximos anos, infelizmente. Mas também, infelizmente ou felizmente, eu não sei, a gente tem outras notícias também. A situação para o PT não está tão legal quanto poderia se imaginar, né? Vamos falar sobre isso? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Paladino Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente já viu essa notícia num vídeo mais cedo, a reação ao vandalismo fortalece o Lula. Mas a coisa não é assim também um salvo conduto que ninguém vai mais criticar o Lula e coisa e tal, né? Evidentemente, eu imagino, esses protestos querendo a saída do Lula imediatamente agora vão ficar difíceis, né? Mesmo quem fizer protesto pacífico pedindo impeachment vai ter muita dificuldade de se descolar dessa turba golpista aí que ninguém mais quer contato com esse pessoal, né? Então, mas acontece o seguinte, acontece que isso não para o mundo, né? O governo continua funcionando. E a mesma forma que a gente viu a primeira semana do Lula uma série de tragédias, ministra ligada ao miliciano e ministro brigando com ministro e mais um monte de confusão, a gente continua vendo isso acontecer agora. A minha expectativa é que a parte mais sensível dessa besteira feita por esses golpistas lá no dia 8, isso vai se dissipar ao longo do mês de janeiro e a partir de fevereiro a gente vai começar a discutir novamente notícias de outros tipos, né? Eu vou tentar dentro do possível, como eu disse, esse caso ainda vai ser notícia por muito tempo, mas dentro do possível eu vou tentar falar o mínimo possível dele, apenas o que for necessário e partir agora para outras notícias, para outros casos, né? E bom, o que está acontecendo? Já tem gente dentro do próprio PT pressionando tanto o Dino quanto o Múcio, né? O Dino é o ministro da Justiça e realmente existe uma coisa estranha aí, da mesma forma que se pode alegar que o Ibanez e o Anderson Torres e o chefe da polícia foram coniventes ou foram negligentes com essa manifestação, da mesmíssima forma pode-se dizer que o Flávio Dino também foi, porque ele sabia que existia também, ele chegou a requisitar a Força Nacional justamente para evitar problemas com essa manifestação e a Força Nacional, ninguém sabe onde é que estava no momento dos ataques, o que aconteceu com ela, no final das contas ficou uma coisa também, também tem parcela de culpa dele e tem muita gente no PT também apontando isso, porque vocês sabem, é aquilo que eu falo para vocês, o problema no PT é um monte de gente querendo boquinha, um monte de gente querendo mamar, então se tem um cargo como o Dino que pode ser tirado e pode entrar outra pessoa, você pode ter certeza que tem alguém ali dentro do PT querendo mamar nessa tetinha, caralho, me passou uma imagem terrível agora na cabeça, deixa para lá, querendo tirar o Flávio Dino de lá para pegar essa boca do Ministério da Justiça, se vão conseguir ou não, eu não sei, eu acho que seria muito justo responsabilizar ele também, porque você pode falar, ah, mas ele acabou de entrar, nem teve tempo de organizar nada, é verdade, mas o Anderson Torres também, ele acabou de assumir, aliás, ele assumiu mais tarde ainda, assumiu dois dias antes do acontecido, né, então assim, não tem muito que desculpar a falha dele não, né, mas enfim, não sei o quanto que o Dilmo vai conseguir segurar o Flávio Dino lá na Justiça, e também o Múcio, o José Múcio, ele já era um ministro que o pessoal não gostou dele, porque ele era um ministro mais moderado, vocês sabem, né, a gente falou sobre isso, entre as negociações ali da PEC e da Gastança, estava justamente a questão de tirar o Nelson Jobim, que seria o ministro da defesa que o Lula queria, que é mais de esquerda, mais radical, e botar o Múcio, que ele é um cara mais neutro, mais chegado aos militares, embora ele seja civil, ele não é uma figura estranha ali no meio, né, e daí já tem gente agora criticando o Múcio, também pelo mesmo motivo, né, havia uma pressão muito grande para acabar com esses acampamentos próximos a quartéis, né, depois do momento que o Lula assumiu, não tem mais muito sentido esse tipo de protesto ali, né, ou seja, havia uma expectativa dessas pessoas que Bolsonaro fosse fazer alguma coisa, eu sempre disse que ele não iria fazer, até porque não tinha condições de fazer isso, não tinha evidências que ele fizesse qualquer coisa, mas virou o governo, já assumiu o Lula, já subiu a rampa, e aí, né, já estava na hora do pessoal ir embora mesmo, né, só que parece que o Múcio queria fazer isso devagarzinho e coisa e tal, e acabou sendo muito criticado por isso, né, vai rodar um desses dois? Eu não duvido que rode. E é bom, porque aquilo que eu falo para vocês, o Lula está tendo que arrumar um monte de gente para apoiar ele nesse governo, ele está muito difícil, ele não consegue apoio efetivo, por quê? Porque ninguém gosta do Lula no final das contas, a verdade é essa. O pessoal está aceitando apoiar o Lula apenas por questão de, né, de cargo, de possibilidade de corrupção, sei lá, por que motivo. Então, isso deve começar a dar problema para o Lula esses cargos lá também, né. E agora, o pessoal já está lembrando aqui no Estadão que precisa-se ainda mais cuidado com a economia, e é verdade, né. O Brasil sofreu um ataque à democracia, que é absurdo, promovido por golpistas, e não tem dúvida alguma que isso ajudou o Lula, o Lula que estava sozinho, estava abandonado, ninguém queria nem tirar foto com ele, os governadores não foram à Brasília para tirar foto com ele, aí aconteceu esse evento, não, foram todos governadores, não tem como. O que eles iriam fazer? Qualquer um que não fosse a ser chamado de golpista, não, não pode. Hoje, foram todos lá, tiraram foto com ele e prestaram solidariedade, e tem que fazer isso mesmo, não tem jeito. E, enfim, no final das contas, isso daí agora deu alguma folga para o Lula, mas comprou alguma folga. O fato é que, do ponto de vista econômico, isso até piora as coisas. Por quê? Porque dá uma visão de instabilidade no Brasil para o pessoal de fora, né. Lembra? Investidor, na hora de botar dinheiro num país, esse, aliás, era um dos pontos que eu falava que seria ruim se Bolsonaro desse o golpe, se Bolsonaro fizesse alguma coisa, seria muito ruim, porque, no final das contas, a gente perderia um monte de incentivo, um monte de investimento internacional, porque no momento que você tem uma ditadura, que você tem um governo de exceção, aí você não tem mais investimento, os investidores não vão querer botar dinheiro num negócio que eles não sabem como é que vai funcionar, quando é que vai sair o presidente, quando é que vai acontecer as coisas. Então, agora a gente tem uma coisa, não é tão grave, mas é também algo assim, né, porque deixa a imagem de que o país, para a gente aqui no Brasil, a gente sabe que não teve nenhuma chance desse pessoal de roubar o poder ou tirar o Lula, nunca teve chance de nada. Foi realmente uma birra de golpista idiota que não sabia o que fazer e foi lá quebrar a porta porque perdeu a eleição, né, quebraram as coisas todas. A gente sabe que não teve nenhum dano à democracia em si, apenas simbólico. Agora, lá fora o pessoal pode ver isso como um aumento da instabilidade aqui no Brasil, e daí a chance de ter menos investimento, de piorar ainda mais a economia aqui no Brasil, né. Mas é lógico, o grande problema da economia aqui do Brasil não é esse, esse é o menor dos problemas, na verdade. O grande problema é justamente que o Lula tem um perfil expansionista de gasto, quer gastar mais coisa, e além disso, para aplacar coisas políticas, para aplacar aliados políticos querendo cargos, ele aumentou de 9 para 17 os ministérios ligados à economia, e botou político em todos eles. É todo mundo político, não tem um técnico ali, uma pessoa que seja da área econômica, um Paulo Guedes da vida, ou seja, é todo mundo político, e no final das contas, o que vai levar? Isso vai levar a decisões ruins e decisões lentas, né. É o que o pessoal está colocando aqui, a Folha coloca isso aqui. A decisão do Lula de fatiar a economia abre caminho para lentidão e divergências, né. Primeiro lentidão, por quê? Para você tomar uma decisão agora, muitas coisas envolvem mais de um ministério agora, e vai ficar mais complicado, você tem que fazer reunião, tem que acertar com o ministro e coisa e tal, e pode ter divergência. Pode ser que o ministro da Fazenda, que é o Haddad, queira o ministro do desenvolvimento, que a Tebet não queira, enfim, pode dar um monte de problema lá nesse tipo de situação, pode dificultar ainda mais o controle das coisas. Olha só, para você ter uma ideia, estava previsto na segunda-feira o Haddad entregar aquele plano, lembra que eu falei que ele ia fazer um plano de contenção de gastos? Eu já falei para você que isso é besteira, isso não vai dar certo. O Lula vai aceitar o plano do Haddad? Vai, vai aceitar o plano do Haddad, vai cortar um monte de coisa e coisa e tal, mas na primeira crisezinha, na primeira coisa e coisa e tal, ele vai dizer que não, agora acabou, agora a gente não pode cortar nada, porque se cortar a gente perde apoio, não sei o que lá, e vai abrir a torneira de novo. Então esse plano do Haddad vai ser um plano pro forma, aquele negócio, aquela intenção que nunca será seguida de fato. E ele já adiou a entrega do relatório dele, já deu ruim já, porque com essa nova notícia, a coisa toda ficou muito mais séria, né? Enfim, e o que a gente está vendo acontecer é justamente isso, né? Os investidores estão deixando o Brasil e vão para a Ásia. A Bolsa de Valores, ela até deu uma subidinha depois, porque justamente o pessoal viu que com o governo mais focado no Lula, com Lula, com um pouco mais de união nacional, ele poderia fazer alguma coisa, então deu um pequeno aumento na Bolsa, mas a perspectiva minha, assim, subir e descer Bolsa acontece todo dia. Agora, a perspectiva minha no médio prazo é que isso vai só piorar, né? As pessoas vão, principalmente investidores estrangeiros, e daqui a pouco investidores brasileiros também, né? Outros problemas que você tem, por exemplo, o caso aqui da Iberdrola, que é uma empresa espanhola que veio para o Brasil para participar de privatizações no setor elétrico e chegou a comprar algumas empresas no setor elétrico, só que acontece que agora o Lula falou que não vai privatizar mais nada, que parou privatização e coisa e tal. A empresa teve até uma queda na Bolsa, porque não só não vai ter mais privatização, como o Lula já disse que o governo dele vai ser um governo hostil com empresas privatizadas, né? Então, isso realmente é um recado muito ruim para o mercado. Muitas empresas gostariam de investir no Brasil, por exemplo, em saneamento básico. Saneamento básico com o marco do saneamento é algo excelente, é uma coisa linda. Podia ter um monte de empresas mais investindo aqui, agora vai ter menos, porque o pessoal tem que ter, acima de tudo, além de ter o dinheiro, de ter a disposição de investir e coisa e tal, tem que ter a coragem, né? Porque realmente a gente está agora num país cuja condução econômica não é das melhores. Tem uma outra notícia aqui, eu não tenho certeza se isso é verdadeiro, porque está vindo aqui no Twitter, né? E você sabe, essas notícias de Twitter, a gente nunca tem 100% de certeza, mas parece que o grupo Guararapes fez um downgrade muito grande lá no Ceará e demitiu 2 mil funcionários e fechou a fábrica que tinha no Ceará, né? Ou seja, eu não duvido que muitas empresas vão acabar fechando aqui no Brasil. Eu espero que não, eu acho isso triste, eu espero que... Eu tinha a expectativa antes de que a economia iria andar tão mal que rapidamente o Lula acabaria fazendo algum crime de responsabilidade, alguma coisa, alguma besteira lá no governo, e no momento que o Lula mijar fora do pinico, meu amigo, aí já não é mais golpe, aí você pode pedir o impeachment dele. Jamais de forma violenta, mas de forma pacífica, um protesto pedindo o impeachment do Lula é perfeitamente razoável, a gente já pode pedir daqui a pouquinho, se for o caso. Eu acho que agora ficou mais difícil, tá? Eu já falei pra vocês, eu acho que agora, esse ano, eu já comecei a achar que é difícil. Eu já tinha expectativa de começar a fazer agora em março. Tinha combinado com vocês, vocês lembram? Falei, olha só, março já tem uma data boa pra gente começar a fazer essas manifestações contra o Lula pacíficas. Agora, eu acho que não vai rolar mais tão cedo. Vamos ver, vamos ver como é que a coisa caminha. Vamos ver quanto tempo dura essa lua de mel do Lula, recém-dada de presente pra ele, por esses golpistas, né? Quanto tempo isso dura? Eu espero que dure pouco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.